Aí a partir do que conseguiu ver o vídeo da parte 1 e parte 2, deu ruim o rolê, já que essas ratinhas já estão percebendo o que aconteceu, eu vou desligar a luz, minha mãe estava usando meu celular, apagou uma cana, teve que deixar ele ligar, o que vocês estão vendo? Nada. Olha, tá com medo, o seguinte chegou e nós furamos os dois pneus e estamos em um step, a coisa que nós não mais queria, nós não queríamos mais, furamos o pneu, tinha um buraco que cobria a estrada inteira, não conseguia desviar e ninguém estava rápido, escuteu só os barulhos dos dois furados, um quebrou o ar, já entortou o ar, um vai ter que, um furou também, um quebrou o ar e rasgou o pneu, um já era um pneu já, tem que comprar um ar, está muito, olha aqui a ajuda, tem que alminhar, até eu não preciso alminhar, tem a lanterna, tem a lanterna, a famosa lanterna, sempre ajuda, a balance minha cabeça, até eu o ganho, até eu não posso errar um sumiu, e talvez km co-a-a-lhe, tem que brincar comender, vai a rampa ali rapaziada eu tava preso tira essa mala da pra cima direito tá descendo ai desgraçado a história subindo deixa eu tentar gravar isso não dá desce ainda achou? ainda achou? ai caralho eu to com medo tá voltado? pronto ai? pronto, tá pronto joelho ele tá engatado ai või või eu tô nem sozinha parada tá me perdi eu tô nem sozinha või 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 eu tô nem sozinha Pode ir, pode ir. Pode ir, tá, tá, tá. Vai. Deu ir? Deu ir? Meu Deus. Meu Deus do céu. Amarra ele lá em cima. Vou levantar aqui. Vou levantar aqui. Tô subindo. Meu Deus do céu, gente. Gente, eu tô no alto. Ai, minha cabeça. Mano, eu estou aqui exatamente no alto. Vai, mãe, ali. Eu tô muito alto. Mano do céu. Pegamos aqui. É isso. Fala queimado. Pegamos o famoso guincheiro. Fala guincheada. Fiquei aqui em cima. Eu tô aqui em cima. Preso. Eu estou aqui em cima preso. Tão preso. Tão preso. Essa mantela na minha casa. Tão preso. Tão preso. Tão preso. Tão preso. Tão preso. Tem assobra. Eu tô com medo! E agora? Ficamos presos! Ficamos presos! Ficamos presos! Ficamos presos! Estamos amarrados! Vamos! 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 Eu vou no guincho ou você levou no carro? Vamos aqui. Eu vou no carro. Pode vir nisso aqui. Abre aqui. Você tá aqui. Bom dia. Bom dia, bom dia. Boa noite, não? É, acho que é boa noite. Tá filmando. A princípio tem o calcá de que nasceu. Capriz, fogo maravilha. Ah, tá. Pera. Ficou brava. Essa é a meca triste, né? Boa, pois é boa. Essa é a meca triste. Deixa o like aí apazalá com a gente de... Pera a escala. 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 Agradeço, ó. Ó, isso aqui é de Santo Antônio. Isso aqui, ó. É bom. Vou mostrar a situação de carro pra vocês, ó. O carro chegando de viagem. E viajando. Ó. Isso aqui, ó. Quem sabe... É um step. E o outro... Pera a escala galera com né, né? Pera a escala que é o carro acexc Vijaya. É meio papas né. Ó operators que tinha ido. Pera a escala... Ela pediu o socorro, nós vamos pedir o socorro, socorrer nós, e tá olhando, vai pedir o seguro pra ver, tá, muito bom pra falar a verdade. Oh, meu Deus do céu, ela vai ficar tão irritada, a gente falou que ela vai ter que comer aqui no chope, vai bater todo o processo, eu vou ficar gravando pra vocês aí, tô gravando pra vocês, o processo do carro, e a gente vai descartar também, vai? Opa, nunca falar a verdade, né? Você passou uma maridão? Tá, pode ir lá. Tá, fica, eu tenho gravação de vídeo pra fazer. Eu tenho um hotel pra fazer, eu tenho trabalho, eu acho que eu nem posso ficar aqui, ganhando de jeito que não tá, eu vou lá. E aí, rapaziada, ainda bem que aconteceu as humilhadas, buraco, buraco no meio da pista, nenhum carro passa por causa dos buracos. Pegou as... E se eu parou no carro lá. Gravando. Eu vou gravar, tenho que continuar no roteiro, sei lá. Espero que você tá me falando que eu tô sem vídeo. Eu não sei até aqui, depois eu vou mostrar até pra vocês. Foi isso, é a parada. Falou, fui, tchau.